Bom dia pessoal, agora são 10 para 6 da manhã, acordei bem cedo, já fiz o café que hoje eu vou realizar um sonho aqui no criatório, vou buscar uma nova ave criatório não foi fácil buscar essa ave, muito difícil encontrar, aqui na minha região ela não tem e além de não ter um valor bem acessível, então sonhei bastante para conseguir esse sonho e hoje eu estou indo buscar, na realidade eu nem dormi a noite estou aqui, desde 2012 quando eu vi essa ave, eu apaixonei nessa ave batalhei muito para conseguir ela, muito mesmo, foi muito difícil conseguir ela mas por isso que eu falo pessoal, pois quem dorme sonha, quem vive realiza, entendeu? então é assim, a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente, não pode desistir eu como muita gente me conhece, já veio aqui no criatório já, tanto comprar ovo como buscar perdiz sabe o tanto que eu batalhei para meter essa ave, o tanto que eu sonhei, não foi fácil, foi dificílimo mas nunca desista, hoje eu vou lá buscar, coração está a mil e pode ter certeza pessoal, quando eu tiver filhotes delas aqui, eu vou fazer um preço legal para os caras que já compraram de mim, para as pessoas que vêm aqui no criatório, conhecer o criatório vou fazer um preço legal para que todo mundo possa sentir a emoção que eu estou sentindo agora e que todo mundo possa realizar o sonho, o sonho que você já sabe, entendeu? então eu vou fazer um preço bem bacana para o pessoal, igual quem compre de mim sabe que eu faço um preço bacana das perdiz, dos ovos das perdiz, porque todo mundo merece realizar esse sonho só eu sei o tanto que eu sofri para realizar esse sonho e vamos lá pessoal, eu vou fazer o vídeo para vocês e eu quero que vocês acompanhem eu realizar esse sonho tá? um abraço pessoal, e desculpa o vídeo meio tímido assim, é porque é a primeira vez que eu gravo assim de frente né, para a câmera, então você fica mais tímido um pouco mais um pouco a gente vai se soltando, tá? fiz o canal no Youtube com a intenção de ajudar o pessoal com algumas experiências que a gente tem, poucas né mas experiências que a gente tem, como Bob White, chinesa, chinesa, eu criei desde 2005 Bob White desde 2010 e perdiz desde 2012 viu? então a gente tem um pouquinho de experiência, por isso que eu fiz o canal, para a gente ter uma boa experiência bom, para de falar ação e vamos lá buscar esse bicho logo para eu mostrar para vocês, viu? o viveirinho aqui já está pronto, tá? arrumei tudo agora de madrugada, só para vocês terem noção quer ver só o viveiro? aí ó aqui está o viveirinho já está pronto já, tá? tinha um casal aqui, esse casal eu levei para o sítio que era um casal de chucar coxinho e e vamos lá buscar esses bichos, gente um abraço, até mais tarde olá pessoal, tudo jóia? então pessoal, eu vim aqui hoje fazer a segunda parte do vídeo, né? eu ia fazer ontem ontem eu ia fazer, mas a gente chegamos de noite bem de noite mesmo, então as aves estavam estressadas então eu deixei para mim fazer agora de manhã hoje é domingo, né? de manhã eu pretendo postar o vídeo hoje mesmo e vou mostrar para vocês aqui a nova aquisição do criatório LZ é uma ave muito alística não imaginava que é tão alística assim porque as minhas aqui são mansinhas, né? isso mesmo pessoal um casal de perdiz da Califórnia um sonho realizado é muito difícil de achar essa ave aqui no no estado que eu moro estado de São Paulo, que são os do Rio Preto é muito difícil de achar elas são um preço muito alto, né? e difícil dificuldade para buscar tudo mas é o que eu falo quem dorme sonha, quem vive realiza então estou aí esse casal ariscas pra caramba mas eu espero que agora os filhotes delas que nascem aqui no criatório LZ já vão nascer bem mais manso essas daqui vão ficar mais mansas também o criatório lá de onde elas veio ficava separado macho com macho e fêmea com fêmea, né? são filhotes, tá? de setembro então filhotão então esse setembro elas já botam no começo ficavam separado macho com macho acabou o macho comendo as penas, né? das costas e a pena do tupete dele mas eu vou entrar aqui com o tratamento mesmo tratamento que eu estou fazendo com as chinesinhas, né? que eu faço aqui com as chinesinhas com as perdizes e logo eles vão estar com a penagem bonita e logo vou fazer muito mais muito mais vídeo pra vocês verem elas tá? vocês têm o conhecimento achei um pouco estranho assim pelo tamanho delas são aves pequenas assim, você vê por vídeo parecia que era uma ave maior mas uma perdiz chucária que dá o triplo do tamanho dela são muitas pequenas mas aves lindas o canto delas, pessoal que canto maravilhoso de escutar hoje de manhã eu estava escutando o canto delas muito bom, viu? elas são bem espertinhas, né? tá bem fechadinho o viveiro eu vou deixar elas nesses viveiros aqui mesmo tá? quando eu fazer casal aqui eu vou encher os viveiros todos quero um macho e duas cemes em cada viveiro porque se é uma ave pequena esse viveiro vai ser perfeito pra elas tá bom? e as chucárias eu vou tirar, né? vou levar pro viveiro no chão outros viveiros, né? agora a diferença da chucária é muito grande porque a chucária é mansinha, né? a chucária é mansinha eu gosto de aparecer nas fotos assusta um pouquinho porque eu estou falando mas é uma diferença bem grande viu, pessoal? de dar chucária pra Califórnia, viu? é um sonho realizado estou muito feliz com a minha conquista ainda mais por ter pegado animais novos animais que vão iniciar a postura agora e vamos tirar filhote vamos tirar filhote desses bichos então é isso aí, pessoal esse foi o vídeo de hoje tá? espero que vocês tenham gostado e logo, logo eu vou soltar muito mais vídeo sobre essas aves né? sobre o manejo criação alimentação tudo aqui vou fazer tudo certinho aqui tá? quando ela estiver bonita de pena também do jeito que eu gosto vou fazer vídeo pra vocês ver também agora eu vou fazer a limpeza hoje é dia de limpeza aqui no Criatório LZ e vamos batalhar aqui hoje limpar chão, limpar viveiro tudo um abraço, pessoal tchau 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 tchau